Jotinha de Fundações, o Moral Cabral, o rei da serestra do Brasil Eu acabei de ser expulso da minha própria casa E o meu que eu tava errado tive que aceitar Tudo por causa de um brinde de uma desgramada Que eu já pagava caro pra não se apegar Foi só eu falar que eu não queria mais, eu ia ser fiel Pra minha mulher receber fotos e vídeos de amor no motel Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz a pariga apaixonada Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz a pariga apaixonada Eu acabei de ser expulso da minha própria casa E o meu que eu tava errado tive que aceitar Tudo por causa de um brinde de uma desgramada Que eu já pagava caro pra não se apegar Foi só eu falar que eu não queria mais, eu ia ser fiel Pra minha mulher receber fotos e vídeos de amor no motel Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz a pariga apaixonada Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz a pariga apaixonada Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz a pariga apaixonada Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz a pariga apaixonada Jotinha Divulgações Chama, aqui é Cabral O rei da seresta do Brasil Contatos pelo fone 011 98316 3825 Fala com Neto Produções Toda sexta Toda sexta Me arrumo Decidido A sair Mas antes de abrir a porta O medo me puxa pra dentro E a saudade faz eu desistir De novo e outra vez Achei que sim, mas não te superei Voltei pra estar com a zero Eis, e não esquece Eis, e não esquece Eis, é um caso sério Eu só queria sair Só queria beber Pra poder te mostrar que eu tô bem Mas dá um medo da porra de te ver com alguém Mas dá um medo da porra de te ver com alguém Eu só queria sair Só queria beber, pra poder te mostrar que eu tô bem Mas dá um medo da porra de te ver com alguém Mas dá um medo da porra de te ver com alguém Toda sexta me arrumo decidindo a sair Mas antes de abrir a porta o medo me puxa pra dentro E a saudade faz eu desistir de novo e outra vez Achei que sim, mas não te superei Voltei pra estar casero, eis Que não esquece, eis, é um caso sério Eu só queria sair, só queria beber Pra poder te mostrar que eu tô bem Mas dá um medo da porra de te ver com alguém Mas dá um medo da porra de te ver com alguém Eu só queria sair, só queria beber Pra poder te mostrar que eu tô bem Mas dá um medo da porra de te ver com alguém Mas dá um medo da porra de te ver com alguém Mas dá um medo da porra de te ver com alguém Eu queria agora ter um desgoador Pra ir embora de vez em Marte Não aguento mais, estou sofrendo mal de amor Não quero morrer de infarto Sei que a medicina não encontra a solução Pra me tirar dessa paixão Tá doendo tudo, vai parar meu coração E você sabe que eu tô mal, muito mal E por mais que eu puja pra longe Atravésse o universo pra te esquecer E as estrelas que brilham no céu Vem a luz dos seus olhos, me lembra você E por mais que eu puja pra longe Atravésse o universo pra te esquecer As estrelas que brilham no céu As estrelas que brilham no céu Vem a luz dos seus olhos, me lembra você Eu queria agora ter um desgoador Pra ir embora de vez em Marte Não aguento mais, estou sofrendo mal de amor Não quero morrer de infarto Sei que a medicina não encontra a solução Pra me tirar dessa paixão Tá doendo tudo, vai parar meu coração E você sabe que eu tô mal, muito mal E por mais que eu puja pra longe Atravésse o universo pra te esquecer E as estrelas que brilham no céu Vem a luz dos seus olhos, me lembra você E por mais que eu puja pra longe Atravésse o universo pra te esquecer As estrelas que brilham no céu Vem a luz dos seus olhos, me lembra você E por mais que eu puja pra longe Atravésse o universo pra te esquecer E as estrelas que brilham no céu Vem a luz dos seus olhos, me lembra você E por mais que eu puja pra longe Atravésse o universo pra te esquecer As estrelas que brilham no céu Vem a luz dos seus olhos, me lembra você Chama que é cabral E essa é a nossa Do meu compositor Rael Elves E o romantismo continua O que você quer? Fala pra mim Que hoje eu tô afim, tô te esperando Só não sabe o que quer Se fica ou se vai E eu correndo atrás Me enganando Você revira o meu juízo Mexe com minha cabeça Eu sou refém desse pecado E safadeza E eu feito louco Sempre querendo mais E se lá bem gostoso Não tenho maturidade Pra te perder de novo Senta no meu colinho bem gostoso Vai! Fica aqui comigo mais um pouco Eu não tenho maturidade Pra te perder de novo Senta no meu colinho bem gostoso Vai! E a gente se ama Feito louco Cabral O rei da seresta do Brasil Contato pelo fone 011-983-16 3825 Falar com o Neto Produções Você revira o meu juízo Mexe com minha cabeça Eu sou refém desse pecado E safadeza E eu feito louco Sempre querendo mais E se lá bem gostoso Não tenho maturidade Pra te perder de novo Senta no meu colinho bem gostoso Vai! Fica aqui comigo mais um pouco Eu não tenho maturidade Pra te perder de novo Senta no meu colinho bem gostoso Vai! Que a gente se ama Feito louco Eu não tenho maturidade Pra te perder de novo Senta no meu colinho bem gostoso Vai! Fica aqui comigo mais um pouco Eu não tenho maturidade Pra te perder de novo Senta no meu colinho bem gostoso Vai! Que a gente se ama Feito louco Uh, 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 uh Cabral, o rei da celeste do Brasil Uma semana sem você, sete dias bebendo Descobri o que é sofrer, tá doendo, tá doendo Uma dose pra solidão, duas doses pra saudade O que ela fez foi maldade Eu não queria estar aqui, mas não tem pra onde ir Vou tocar só mais uma hora pra mim E o seresteiro toque, eu aqui agora, bebendo sozinho E o seresteiro toque, eu aqui agora, ao som do tecladinho E o seresteiro toque, eu aqui agora, bebendo sozinho E o seresteiro toque, eu aqui agora, ao som do tecladinho Uma dose pra solidão, duas doses pra saudade E o seresteiro toque, eu aqui agora, ao som do tecladinho O seresteiro toque, eu aqui agora, bebendo sozinho E o seresteiro toque, eu aqui agora, ao som do tecladinho E o seresteiro toque, eu aqui agora, ao som do tecladinho O seresteiro toque, eu aqui agora, ao som do tecladinho Cabral, o rei da sereste do Brasil Se rapariga fosse flor, eu morava no jardim Com ela não tem estresse, é só amor e carinho Ela me deixa fraco, essa lingerie E visto todo o meu dinheiro aí nesse trenzinho Só que tem um porém nessa situação A conta vem alta no mix, as gaiapas de no chão Mas não tô nem ligando pra essas traição O que eu quero mesmo é ter um chazinho do bom O cachorra bandida, piranha safada Na cama me usa, me engana Finge que me ama, eu vou acreditar Finge que me ama, eu vou acreditar Com esse teu jeito bandido, ladrão Me assaltou de mão armada, coração ficou no chão Se nessas flores tem espinhos Eu quero é me furar O teu golpe, vou me afogar Se rapariga fosse flor Eu morava no jardim Com ela não tem estresse, é só amor e carinho Ela me deixa fraco, essa lingerie E visto todo o meu dinheiro aí nesse trenzinho Só que tem um porém nessa situação A conta vem alta no mix, as gaiapas de no chão Mas não tô nem ligando pra essas traição O que eu quero mesmo é ter um chazinho do bom O cachorra bandida, piranha safada Na cama me usa, me engana Finge que me ama, eu vou acreditar Finge que me ama, eu vou acreditar Com esse teu jeito bandido, ladrão Me assaltou de mão armada, coração ficou no chão Se nessas flores tem espinhos Eu quero é me furar O cachorra bandida, piranha safada Na cama me usa, me engana Finge que me ama, eu vou acreditar Finge que me ama, eu vou acreditar Com esse teu jeito bandido, ladrão Me assaltou de mão armada, coração ficou no chão Se nessas flores tem espinhos Eu quero é me furar No teu golpe vou me afogar E tem três coisas nessa vida que não compartilha Carro, dinheiro, amor Com essas três frases não voltava arrependida Não quero, não posso, não vou Não adianta chorar o suor derramado Se lá não vem bom, em cima de outro Você nem viveu lá Para de pôr a culpa da pinga Essa desculpa manjada não pinga Boca fechada, não entra a língua Corpo vestido, não arrepia Se você deu brecha é porque você gostou E se você gostou é porque você queria Para de pôr a culpa na pinga Essa desculpa manjada não pinga Boca fechada, não entra a língua Corpo vestido, não arrepia Se você deu brecha é porque você gostou E se você gostou é porque você queria Com essas três frases não voltava arrependida Não quero, não posso, não vou Não adianta chorar o suor derramado Se lá não vem bom, em cima de outro Você nem viveu lá Para de pôr a culpa da pinga Essa desculpa manjada não pinga Boca fechada, não entra a língua Corpo vestido, não arrepia Se você deu brecha é porque você gostou E se você gostou é porque você queria Para de pôr a culpa na pinga Essa desculpa manjada não pinga Boca fechada, não entra a língua Corpo vestido, não arrepia Se você deu brecha é porque você gostou E se você gostou é porque você queria Ela não tá matando nem roubando Só tá garantindo o pão E não pediu sua opinião De cama em cama, espalhando carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento com retorno garantido Ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço E você vai me entender Ela não é rapariga De cama em cama, espalhando carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento com retorno garantido Mas ela não é rapariga Mas ela não é rapariga É vendedora de amor Basta uma hora de serviço Basta uma hora de serviço E você vai me entender É que ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou É que ela não é rapariga É que ela não é rapariga É que ela não é rapariga Se eu conhecesse a palma da minha mão Do tanto que eu te conheço Deve tá deitada com a TV ligada Olhando o celular Só pra te provar Sei que toda hora olha a nossa conversa Eu também tô nessa E quem vai tomar A decisão de começar a digitar Tá se enganando Enganando o coração Mas você não se engana Tá molhando o travesseiro Mas era pra tá molhando a minha cama Deixa de calor Cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me o favor Como é que cê tá bem se tá ouvindo o papo Deixa de calor Cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me o favor Como é que cê tá bem se tá ouvindo o papo Deixa de calor Deixa de calor Cabral, o rei da seresta do Brasil E não digo, forte o que é eslova Mistura que eu gosto Tá se enganando Tá se enganando Enganando o coração Mas você não se engana Tá molhando o travesseiro Mas era pra tá molhando a minha cama Deixa de calor Deixa de calor Cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me o favor Como é que cê tá bem se tá ouvindo o papo Deixa de calor Deixa de calor Deixa de calor Hoje eu acordei com gosto da sua boca na minha Seu perfume é tão gostoso Misturado com o cheiro da bebida Nesse quarto escuro Você é tudo que eu queria Ontem eu dormi no motel Você me trouxe pra casa Exagerei na bebida Amor, não lembro de nada Mas vou lhe avisando Que hoje você não me escapa Hoje o chicote estrala Antes de você deitar na cama No quarto espelhado No quarto espelhado A meia luz vai gemer Falando que me ama Hoje o chicote estrala Antes de você deitar na cama No quarto espelhado A meia luz vai gemer Falando que me ama Romantismo Deu Caval Cabral Cabral O rei da celeste do Brasil Nesse quarto escuro, você é tudo o que eu queria Ontem eu dormi no motel, você me trouxe pra casa Exagerei na bebida, amor, não lembro de nada Mas vou lhe avisando que hoje você não me escapa Mas vou lhe avisando que hoje você não me escapa Hoje o chicote estrala antes de você deitar na cama No quarto espelhado a meia luz vai gemer falando que me ama Hoje o chicote estrala antes de você deitar na cama No quarto espelhado a meia luz vai gemer falando que me ama Oh 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 A solidão me consome, minha saudade tem nome Meus pensamentos voando de sangue, por minha pequena, por minha pequena Bora, meu refletor do Brasil Hoje acordei com a solidão, batendo bem forte a porta do meu coração Sua falta, sua ausência me maltrata demais, demais Pegou pesado, fez ovo sujo, o seu amor não passa de uma boa vagabundo Pegou pesado Pegou pesado Pegou pesado Pegou pesado Anda até descalço, dá um tapisco onde a unha, isso ficou pra cá O cabra que fala muito, sempre fala uma mentira O cabra que é vagabundo, fala só na gíria Quando mexe um terno novo, anda todo enlocado Imagina o modo zero, esse cara é uma verdade Todo esse tempo te esperando, eu estou sofrendo, te chamando Vem meu bem me tirar dessa solidão, vem salvar um pobre coração É com isso que eu não vivo sem você, eu aprendi a te amar e conviver Estou na loucura, você é a cura, vem meu bem matar essa saudade Estou na loucura, você é a cura, vem meu bem matar essa saudade Ah, gostaria que você estivesse aqui Pra me dar todo esse amor Eu ainda penso em ti Eu não vou desistir Eu ainda sei te amar Você me amar Me namora e amor Oi Oi, vamos namorar Oi, vamos namorar Oi, assim eu não fico de fora Namora Assim eu não fico de fora Te amar Oi, vamos namorar Oi, vamos namorar Você é a minha alegria Minha inspiração Quero viver contigo No mundo da canção Você está no meu sonho, amor Oi, vou te levar